A rainha Elizabeth II marcou nesta terça-feira o aniversário de 60 anos de sua coroação com uma missa na abadia de Westminster. Mais de 2 mil convidados se reuniram na igreja para a cerimônia que também contou com a presença de toda a família real. A monarca de 86 anos chegou acompanhada do marido, o príncipe Philip, de 91 anos. O duque de Edimburgo ficou ao lado da rainha o tempo inteiro, apesar de seu estado de saúde frágil, que o impossibilitou de acompanhá-la aos compromissos oficiais na segunda-feira. Durante a missa, a coroa de ouro maciço e incrustada com pedras preciosas ficou em exibição no altar. Foi a primeira vez que a joia deixou a Torre de Londres desde a coroação. Absolutamente incrível e acho que ela é um exemplo para todos. Olhando para trás, ao longo dos anos, onde ela foi e o que fez, ela foi fantástica. Não posso elogiá-la o suficiente. Apesar de a estrela do evento ser a soberana, o príncipe William e sua esposa Catherine chamaram muita atenção. Kate exibiu o barrigão de final de gestação e atraiu muitos fãs para a porta da abadia. O bebê do casal deve nascer em julho e, segundo as novas regras, vai ser o terceiro na linha de sucessão, independente do sexo da criança. Kate, em cerca de seis semanas, deve ter o bebê e provavelmente não sairá em público com tanta frequência. Pode ser nossa última oportunidade de vê-la antes de o próximo herdeiro da coroa nascer. Então é muito emocionante. As celebrações dos 60 anos de coroação foram bem mais discretas do que as festividades do ano passado, que marcaram o dia em que a rainha assumiu o lugar de seu pai, o rei Jorge VI, em 1952. Ela sentou no trono logo depois de seu pai morrer, mas respeitou um período de luto nacional e só foi coroada 16 meses mais tarde.